Em 2008, meu pai faleceu de um infarto, fulminante e tal. Isso me abalou muito e eu acabei saindo da igreja. E isso, com uns anos, eu fui me afastando de Deus. Quando foi em 2011, eu passei mal. Eu tive um pico de pressão alta. E eu moro sozinha. E eu fiquei muito nervosa, muito nervosa. Eu já estava passando mal no meu trabalho. E quando eu cheguei em casa, eu senti uma dor muito forte, um peso, não era uma dor, um peso no meu peito. E aquilo me deixou muito nervosa. E eu peguei e liguei a televisão. Eu tinha na cabeça um canal de televisão, que não era Novo Tempo. E eu fui procurando, procurando. Não achei esse canal. Eu achei a Novo Tempo. Mas eu estava muito nervosa. Eu estava... O que eu estava sentindo estava me preocupando muito. Devido ao meu pai ter morrido de infarto, eu achava que eu ia morrer de infarto ali também. E eu liguei a televisão e fiquei assistindo ali a Novo Tempo, mas eu não prestei muita atenção. Tá, e eu peguei desligando a televisão, fui para a emergência. E se passou muitos anos depois. Uma faixa, assim, de uns cinco anos. E o mais interessante disso é que eu estava em casa, né? E eu estava em mente, eu vou ver um filme. Um filme que eu já tinha visto várias vezes, mas eu queria ver aquele filme. E quando eu liguei a televisão, de novo, veio na minha cabeça, liga no Novo Tempo. E eu fiquei assim, liga no Novo Tempo? Mas eu queria ver o filme, né? Aí eu disse, tá, eu vou procurar. Eu nem me lembrava mais onde ficava Novo Tempo e tal. E fui ali pescando ali, passando de canal em canal. Até que achei a Novo Tempo. E quando eu achei, eu me lembro perfeitamente, era o pastor Gilson Brito, da Voz da Profecia. E aquilo foi muito interessante para mim. Eu fiquei assim, maravilhada. E aquilo assim foi, sei lá, foi preenchendo o meu coração. Com o tempo, eu fui vendo todos os dias a Novo Tempo. Eu amo o programa Arena do Futuro, do pastor Luiz Gonçalves. E o Identidade Geral, também, que é um testemunho por dia, né? Muito, muito bacana, muito edificante. No final de março deste ano, começou um programa apresentado pelo pastor Felipe Amorim, Restaurados em Cristo, que comemorava a Semana Santa. E eu assisti todos os dias. Eu tinha transtorno de ansiedade. Eu sentia pânico. Eu não tinha, assim, um motivo. E isso, assim, eu orando muito, assistindo os programas, fazendo as orações, Acompanhando as orações pela Novo Tempo, com os pastores e outros apresentadores, Aquilo foi saindo. Eu também era muito nervosa. E isso, o meu nervosismo, transformava em irritabilidade. Eu era uma pessoa muito irritada. E isso, com o tempo, eu acredito, assistindo a Novo Tempo e a ação do Espírito Santo, Que desde aquele comecinho, quando eu ia assistir um filme e não assistia, preferia assistir a Novo Tempo, Já começou ali o tratamento. Eu achava, assim, que meu pai estava descansando, né? E que um dia a gente poderia se encontrar. Mas não era uma coisa tão forte. O sofrimento era maior pela ausência dele. E com a Novo Tempo, os estudos mesmo da Palavra de Deus, Aquilo foi me trazendo paz. A ausência dele ainda dói, mas não é... Mas me traz paz. A minha vida mudou totalmente através da Novo Tempo. A développa. A nossa sorte. O nosso caso.